Livro Parnaso de Alentumulo pelo médium Franciscante Xavier por Espíritos Diversos Os mortos falam a humanidade e a humanidade está ansiosa aguardando sua palavra Primeiro livro psicografado por Franciscante Xavier Parnaso de Alentumulo reúne mais de 200 poemas dito por 56 poetas brasileiros e portugueses e verdadeiro marco na história da humanidade Esta magnífica coletão de textos concebida pela inspiração de poetas no plano espiritual traz mensagem de consolo e esperança em diversos temas confirmando a sobrevivência da alma após a morte terrena Parnaso de Alentumulo pelo médium Franciscante Xavier por Espíritos Diversos contando como a alma sobrevive à morte do corpo físico Excelente livro, já leio, curte, comente e compartilhe Livro para Psicologia, hoje e amanhã pelo médium Herculan Pires Este livro revela as estreitas relações existentes entre a ciência e a religião criaturas de vistas curtas o acusaram Por isso, essas relações se tornam cada vez mais evidentes Na acelerada evolução científica do nosso tempo Não se pode tapar o sol com a peneira As conotações aqui apresentadas se constituem de fatos e não de argumentos As divisões estabelecidas no campo cultural entre as áreas do conhecimento são puramente metodológicas Mas ciência, filosofia e religião constituem parte de um todo Por isso mesmo, há conflitos entre elas Livro para Psicologia, hoje e amanhã pelo médium José Herculan Pires Curte, comente e compartilhe Livro paraíso sem Adão pela médium Russa O papel da mulher na sociedade ocidental começou a mudar em definitiva a partir do século XIX Época em que dois modelos se defrontavam O papel tradicional submisso da mulher na sociedade patriarcal E o novo perfil progressista A mulher em busca de sua autonomia e igualdade É desse gigantesco embate Que eu acho até essa temática desta obra instigante O paraíso sem Adão É uma pequena comunidade próxima de Boston Onde são acolhidas com Suas filhas e mulheres vítimas pela violência e pelo abandono Que tentam refazer a vida com estudo e trabalho Seguindo uma peculiar filosofia feminista Ela é o protótipo dessa nova geração Livro paraíso sem Adão pela médium Russa Vera, Cris, Novis, Caia Pelo espírito, Rochester Curte, comente e compartilhe Livro Pare de sofrer pela médium Zibi Gasparetto Pelo espírito Silveira Sampaio Hoje é dia de festa A alegria do reencontro Quanto tempo tentando voltar à ativa Eu me pergunto Teria sido esquecida? Isso não me espanto Já que aí no mundo A gente se envolve com facilidade Nos emaranhados Problemas das ocupações rotineiras Não fora a vontade de encontrar de novo Meus amigos a quem tanto amo Talvez eu desistisse do esforço De escrever novamente para vocês Contudo, estar aqui pode sentir Poder sentir esse magnetismo saudoso De nosso querido pedaço de chão Renovada Renova minha alegria E de pronto esqueça os momentos de frustração Na busca de um contato difícil e incerto Livro Pare de sofrer pela médium Zibi Gasparetto Pelo espírito Silveira Sampaio Excelente livro Curte, comenta e compartilha